Um beijo nela também, nossa bruxinha linda. Ai, saudade, gente, ela está toda colorida hoje. Eu estou alegre. Com esses brincos maravilhosos que eu amo. Você está bem, amor? Eu estou, eu estou. Também. Uma semana é muito tempo, a gente fica com saudade, né? É verdade. Agora, fala uma coisa pra mim. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Gostou do seu presente de aniversário, aquela lua? Gente, que lua. Minha nossa, que coisa mais linda, né? A gente só tem a agradecer mesmo. E ela estava muito grande, né? Estava. Enorme, enorme. Estava. Inclusive, na festa junina que eu fui no sábado à noite, eu vi altas imagens lindas e fotos que depois as pessoas compartilharam no grupo ali do lago com aquela lua e ela fazia aquele brilho na água, aquele espelho d'água com a fogueira de São João. Gente, foi assim. Um presente. Um presente. Já me senti presenteada, energizada, nutrida e alimentada, só por isso. E essa semana será assim também. É mesmo? Vai ser. Até quando ela fica aí, hein? A lua cheia. Fica até sexta-feira e ela vai começar. Na verdade, assim, o auge dela foi na sexta passada e ela já começa a minguar, mas ela ainda estará cheia até essa sexta-feira. Aí começa a minguar mesmo. E essa semana estamos com uma energia num geral, porque a gente vai falar individualmente dos signos e tudo. Mas a energia está assim. O que você deseja? Então vai atrás. Tanto que eu vim até colorida pra dar uma inspirada. E tudo que foi, que a gente tá trazendo de energia da semana é sobre isso. Qual é o segmento da sua vida que você precisa focar mais ou dar uma forcinha a mais? Essa é a semana de você realizar o que você precisa realizar. Então a gente tá na nossa... A lua cheia deixa a gente cheia. Deixa a gente pronta pra tudo, pra ir buscar o que a gente deseja. Então busque o que você deseja essa semana. Isso pra projetos a curto, médio e longo prazo? Principalmente a... É, na verdade, assim, a longo já tem que movimentar. Médio prazo, vamos movimentar. Mas a curto prazo tá batendo na porta. É agora. Então como a semana tá muito positiva, tudo que você tem a curto prazo traz pra sua vida. Quero mudar uma questão da minha família. Semana que vem não, hoje. Ah, eu quero falar pra alguém que eu amo. É agora. O momento é essa semana. Não deixa pra daqui a pouco não, gente. É já. E a cor, hein, da semana? Aí a cor é a branca, né? Eu trouxe a cor branca, vim de branco também, porque o branco compõe o quê? O que é o branco? É um pouquinho de cada uma das cores. Então tudo que você desejar, o branco vai te trazer. Porque amor, caminhos abertos, saúde, alegria, ânimo, o branco te traz. Porque ele tem todas as cores. É a junção de todas. Exatamente. Então é a melhor cor pra essa semana. Tá bom. Use a buzido branco e qual cristal? Cristal na mesma onda, né? Mas o cristal transparente. Qualquer tipo de cristal transparente ou, igual tá na foto, mais branquinho também serve. Leitoso, assim. Leitoso, isso. Tipo aquela que limpa todas as pedras, a sudanita. E selenita. Selenita. Isso mesmo. Selenita. Qualquer pedra branca. Até aquelas de jardim, sabe, branquinhas. Aquela rolada? De rua. Ah, achei uma pedra na rua que é branca. Pode pegar. Nossa, tem muito dessa rolada em casa. Maravilhosa essa daí. Que bom. Essa é ótima. A gente faz vários feitizinhos com ela, poderosa. Principalmente escalda a pé, passar o pé em cima delas. Nossa, isso é muito bom. Andar descalço em cima delas é uma delícia. É isso. Uma massagem ainda, né? E aí coloca pedra branca, flores brancas, tudo que você puder em branco, traz pra sua casa. Tá. Então, desde do cristal transparente até o branco, pode tudo. Pode tudo. Essa é uma ótima semana. O branco vai te motivar e te dar ânimo pra conquistar o que você quer. Agora, um dos alimentos que eu já coloquei na receita de hoje. Alecrim e salsinha. Que também são coisas que... Por que a gente traz? Primeiro, pela energia, pela propriedade mágica dessas fofuras que eu chamo, né? Alecrim, pra mim, é uma erva coringa, porque ela serve pra tudo. Pra proteção, pra saúde, abertura de caminhos, pra amor, pra tudo. E serve muito pra comida, pra chá, pra bebida, pra qualquer coisa. E a salsinha também. Então, ninguém tem desculpa pra não incorporar essa energia de vou conquistar tudo o que eu desejo na sua comida, na sua magia de cozinha. São duas ervas muito versáteis, né? Exatamente. Que bom. E serve pra banho, pra escaldapés, pra tudo que vocês desejarem. Ai, eu vou tomar banho de alecrim essa semana. Ai, eu sou a louca do alecrim. Semana passada eu fiz isso. Aquele banho de sal grosso, depois banhei com alecrim. Alecrim é demais. É. É demais. Põe embaixo da cama. E eu dei uma macerada assim na água, sabe? Peguei a água do banho, bem quente, mais quente que eu consegui. Dei uma macerada assim e fiquei com aquele aroma na mão depois. Ai, que delícia. Ai, muito bom. Muito refrescante, muito revigorante. É mesmo. Coloca embaixo da franha de travesseiro de criança, embaixo do colchão. Nossa, é maravilhoso pra trazer serenidade, equilíbrio. É a semana. E aí o aroma também tem a ver com ele. É. E eu trouxe o aroma do alecrim também. Ai, que bom. Porque tem óleo essencial, tem incenso, tem várias questões. E o alecrim cheira muito forte. Então, se você conseguir um vazinho natural e deixar na sala, ele vai conversar com... Ele vai harmonizar, ele vai conversar com tudo que você deseja. E aí, o que a gente faz? Você fala em voz alta as coisas pro alecrim ouvir e potencializar, pegar o que ele tem ali de potência e trazer pra sua vida. Pode você bater nele assim, encostar? Bater não, né? Nunca bata na planta, tadinho. Mas só de encostar nele assim, ele já... Encostar, soprar. Ele já emana, né? O aroma, ele já solta. É isso. Igual a ruda, né? A ruda você passa perto e fala, ó, tem a ruda aqui. É isso. E aí você fala. Ativa as suas propriedades mágicas para que o amor venha na minha vida, para que meus caminhos sejam abertos. Ativa a força do alecrim na sua vida. Maravilhoso. E aí a gente vem com um mantra, porque esse mantra tá lindíssimo. Ele tá curto, super fácil de memorizar. Vamos a ele. E fala tudo o que a gente precisa. Então o mantra é, eu sou merecedora de todas as coisas boas da vida, eu atraio o melhor para mim. Eu sou merecedora de todas as coisas boas da vida, atraio o melhor para mim. Nossa, e fala isso com a intenção mesmo, você sentindo esse merecimento. Isso é super importante. Porque o melhor vai vir até você essa semana. Fala todo dia? Todos os dias. Algumas vezes ou uma só é bom? Eu sempre gosto de uma, mas eu falo, você quer falar mais que uma, fala três. Três é um bom número. E fale todos os dias. Se você conseguir a primeira palavra do dia, ser esse mantra seria perfeito. Fala com seus filhos, pede para eles repetirem, fala com seu alecrim, tomando um banho com as pessoas. Essa frase, ela vai trazer tudo o que... Você viu que ninguém tá fazendo um pedido aí. Mas ela tá atraindo tudo o que a pessoa precisa. Você tá decretando, né? Que é merecedora de coisas boas. Porque nós merecemos, vamos combinar. E que nós somos atraentes para as coisas boas da vida também. Isso faz com que a gente também vibre melhor a nossa energia. Sim. Para que o melhor chegue até nós. Sim. Adoro, adoro tudo isso. Vamos então tirar? Vamos. As duas cartas da semana. São aquelas perguntas que a gente mentaliza agora. Então convido todo mundo a entrar nessa egrégora. Porque ela é muito poderosa, ela é muito importante. Faça a sua pergunta e direcione. Você trouxe dois cristais hoje que são? Eu trouxe o laranja... Eu sempre falo pela cor que fica prático. Um laranja e um azul. Verde. Verde, né? Tá. Pode ser. Laranja e verde. Eu vou começar com laranja. Então vamos lá. Com a maior pedra. Pensem em uma pergunta. Com objetividade melhor ainda. Carta número um da pedra laranja. E carta número dois para a pedrinha verde. Carta verde. Ó, pedrinha para a carta verde. Número um, laranja. Número dois, verdinha. Pronto. Já fiz o meu pedido. Ralei, você viu que lindeza isso aqui? Falando em símbolos místicos. Eu vi, eu vi na hora que você entrou. Eu falei, gente, que poderoso. Isso é maravilhoso. É. Para proteção. É proteção, né? Proteção, uma proteção maravilhosa. Deixa eu mostrar. O que o pessoal em casa está se perguntando? O que ela está mostrando? Sabe o que é essa lindeza aqui, gente? É um presente que eu ganhei da Fã de aniversário. Olha que coisa mais linda. Não é de uma delicadeza? E cheio de significado. Obrigada, viu? Maravilhoso. Inclusive, eu dei uma pesquisada e além dessa proteção, ele também abre o nosso olhar, né? Ele ajuda a gente a enxergar os caminhos. A gente chama de o olho que tudo vê. O olho que tudo vê. E inclusive, o olhar do coração, para olhar com os olhos do coração. Por isso que essa altura que ele está aqui é perfeita. E é sua cara. Ai, eu amei. Eu amei, Fã. Fã, obrigada. Presente lindo e cheio de significado. Maravilhoso. Bom, daqui a pouquinho a Fã vai estar aqui também para falar quais são aí as energias dos signos. Carta deles também. Eu vou ficar atenta quando chegar a vez de câncer. Meu amor, muito obrigada, viu? E vamos falar com os aniversariantes agora? Vamos falar. Aniversariantes da semana. Essa carta é para vocês. Vou ter a honra de tirar. Maravilhosa. Vamos lá. Um bom recado para esse novo ciclo. Vou aqui debaixo. Maravilha. Nós temos tempestade. Todo furacão acaba. Aniversariantes dessa semana. Mostra que vocês terão o melhor ano da vida de vocês. Tudo que vocês acham que está complicado, todo furacão aqui, acabou agora. Vocês vão ter a melhor fase da vida de vocês. Realizações. Aqui fala muito de relacionamentos, relacionamentos profissionais, relacionamentos amorosos. Mostra que você vai chegar ao topo e nada vai te segurar. Porque tudo que tinha que acontecer, já aconteceu. Todo furacão já passou. Agora você vai abraçar todos os presentes que o sagrado, que o divino tem para você. Vai ser o melhor ano da sua vida. Principalmente no amor e profissionalmente também. Relações profissionais. Nossa, que maravilha. Feliz aniversário. Poderosa. Tiramos duas cartas. Vamos às respostas. Carta número um. Carta número um, que era a pedra laranja. A carta é de não. Não é o melhor momento. Essa carta vem falando que tem muita coisa confusa aí no meio. É como se fosse, não deixe cair em tentação. É bem isso. É como se alguém estivesse tentando te passar a perna. Ou alguma coisa, não está chorando bem, assim. Não está legal. Se dá para segurar para a outra semana, melhor. Quem perguntou aqui, é não. Não é o melhor momento. Já a carta número dois, posso falar? Com certeza. Eu estava só mentalizando nela. A primeira não tive tempo, ainda bem. Que bom. E a carta número dois, nós temos a carta da grande sacerdotisa, que é totalmente o oposto. A gente tem literalmente o oposto aqui, de não e sim. A grande sacerdotisa, a carta número dois, vem falando que sim, é o seu momento e tudo está nas suas mãos. Basta você querer continuar a ter foco, que já deu certo. Você encontra mais sobre a nossa bruxinha querida, Dani Petrucci, no arroba Magia de Bruxa. Arroba Magia de Bruxa. E eu tenho uma pergunta para você. Você fica ou você vai? Eu fico. Nossa, você vai.